Olha, esse calçado maravilhoso, stick suit, de quem nós já falamos em outras oportunidades, que eu acho que é o calçado mais adequado para a proteção das pessoas que têm várias atividades diversas, quer seja na área hospitalar, na área de alimentação, na área de cozinhas industriais, um sapato sensacional escolheu a hospitalar para fazer a sua grande estreia, seu grande rentree, com um produto especialmente produzido para a área hospitalar. Juanito, é um produto premium esse aqui, sensacional. KK, o nosso stick shoe evoluiu, saiu do bloco cirúrgico e veio para as enfermeiras, por atendimento ao público, com um designer totalmente diferente, tem uma cara, um designer totalmente social, que agrada muito o pessoal que está caminhando nos hospitais, com elegância, nas clínicas, caminhando com elegância, sem deixar de ser um calçado que te protege contra as quedas, um calçado que permanece atendendo as necessidades da NR32. É muito legal, porque, só para relembrar, esta sola permite que o calçado fique integralmente antiderrapante. E agora, com esse design, com essa beleza, é o grande, grande momento desse stick shoe. Acredito que daqui para frente, as enfermeiras não vão ter mais nenhuma objeção em usar um calçado com essa cara social. Dá para sair de final de semana. Dá para sair no final de semana também, até para uma festa. Está aqui, a gente vai falar muito mais do stick shoe, isso aqui é só um lançamento. E a gente continua. Muito obrigado, muito sucesso. Muito obrigado, Cacá. Vamos lá.